Olá a todos e sejam bem-vindos, o meu nome é Gabriel Fontana e hoje eu tô aqui pra responder as perguntinhas que vocês me enviaram lá nos comentários do último vídeo e eu vou falar pra vocês que eu fiquei SO-CA-DO Eu fiquei assim, gente, que babado é esse? Vocês são um bando de safado Você tá pronto? Pega um cafezinho, pega uma aguinha, uma pipoca porque o vídeo de hoje tá babado E a primeira pergunta vem do ou da Bruno Nascimento Vale lembrar que a gente não pode pré-definir o gênero das pessoas sem saber como é que essa pessoa se identifica no mundo Acredito que não exista nome masculino ou feminino Que nome é tudo nome, que nem roupa As pessoas definem gênero pra roupa Roupa é tudo roupa e é assim que eu acredito que sejam as coisas e é a minha dica do dia Não tente pré-definir ou adivinhar o gênero de um ser humano, tá bom? A pergunta é Gabriel, quantos anos você tem e como você sabe lidar com a fama aonde você mora? Bruno, eu tenho 25 aninhos Eu acabei de fazer 25 aninhos na semana passada, parabéns pra mim Eu não me considero uma pessoa famosa As pessoas quando me veem, me reconhecem Geralmente elas vêm falar comigo Só que pra mim não é uma coisa que me incomoda E eu juro pra você, se de manhã cedo eu tiver sem maquiagem Todo esculhambado, com meu cabelo preso no metrô Ninguém sabe o que eu sou Pra eu realmente ter esse reconhecimento As pessoas lembrarem de quem eu sou Porque eu participei de alguns programas de televisão aqui na Suécia Ou elas têm que ser mais jovens Crianças que geralmente são o público dos programas que eu participei Ou eu preciso estar muito produzido Muito maquiado Pra com que as pessoas lembrem que sou eu Eu sei que os brasileiros são muito calorosos Com os artistas Aqui na Suécia não é bem assim Tipo assim, o Justin Bieber tava caminhando esses dias E eles caminham de boa Sem segurança, sem nada Porque eu acho que não existe esse assédio tão extremo Essa pergunta vem de Rin Kaku AMVS Você sente muita saudade da sua mãe e do seu irmão? Eu morro de saudades da minha mãe e do meu irmão Eu morei com a minha mãe e com o meu irmão Por um tempo muito especial na minha vida São as duas pessoas mais importantes que existem na minha vida Eles ainda moram em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul A cidade onde eu nasci Nossa, eu... Eu lembro deles até vontade de chorar Eu queria muito estar perto deles Eu queria muito que eles estivessem acompanhando de perto Tudo que tá acontecendo comigo Desde pequenininho, gente Eu sempre fui um artista Eu sempre fiz show dentro de casa Eu fazia todo mundo rir Sempre fui assim Então a minha família sempre fala Gabriel, pra gente não é surpresa Porque a gente sempre soube que você era esse artista Essas são as pessoas mais importantes pra mim Eles estão tão longe Mas sempre dentro do meu coração e sempre comigo Próxima pergunta Veio de Vanessa Leal E como foi o processo de aprender no Sué? Foi um inferno Eu quase morri, eu chorava todo dia É uma língua muito difícil Até você entender o mínimo É muito difícil E as pessoas sempre me perguntam Como eu aprendi dicas Gente, não tem jeito É você sentar Estudar Ler Ouvir Assistir É um processo muito longo É um processo difícil Eu fiquei na escola durante oito meses Pra aprender a língua E eu acabei todos os cursos Que a Suécia exige E que a Suécia garante gratuitamente Pros imigrantes Mas tem línguas piores Depois que eu aprendi o sueco Que eu fui olhar pra umas outras línguas Tipo russo, alemão Mano, babado Paraná é outra coisa Então eu sempre penso assim Gente, poderia ter sido pior Cynthia Heischer falou Só me forma em pedagogia com o seu coração Cara, eu quero muito um... Como... Deixa eu ver se eu entendi Quero muito saber como é dar aula no norte da Europa Sendo rica E um artista incrível Eu acho que eu entendi a sua pergunta Porque eu devo ter comentado em algum vídeo aqui O meu primeiro trabalho na Suécia Foi como professor de língua portuguesa E assistente em tradução da língua inglesa No Brasil eu já tava dando aula de inglês há alguns anos O que eu fiz? Eu fui lá, dei a minha cara a tapa Mandei mil currículos Falei com mil pessoas Bati na porta de todo mundo Liguei pra Deus e o mundo Porque a gente na vida é assim A gente não pode ficar parada Esperando as coisas acontecerem Uma pessoa disse não pra você E você, ai triste Desistiu Não, comigo não tem isso Quando eu quero uma coisa Eu coloco na minha cabeça Eu falei, eu preciso de um trabalho Alguma coisa que eu goste de fazer Eu sempre gostei de dar aula Eu sempre gostei de instruir as pessoas Ver o crescimento das pessoas E eu consegui Mas depois de um tempo eu enjoei O que eu indico pra todas as pessoas Que estão no exterior Coloque a sua cara no sol Dê a sua cara a tapa Faça tudo que você tem que fazer No sentido de fazer um curso novo Se aprimorar O que eles estiverem exigindo Coloque sempre algo a mais Alguma coisa extra Eu sempre coloquei muitos projetos sociais Que eu desenvolvia no Brasil Eu sempre coloquei os trabalhos voluntários As disciplinas extra Que eu colocava na faculdade Isso pode ser um extra muito positivo No seu trabalho Tá bom? Fica a dica aí E sim, tio, muito, muito obrigado Tá bom? Pode ter certeza Me escreve Quando você vai se formar Aonde? Que eu vou fazer um milagre Eu vou fazer o máximo que eu puder Pra ir aí fazer um show Na sua formatura de pedagogia Um beijo pra todos os estudantes De pedagogia do Brasil Giovanna Bianchi Quer saber Em um vídeo você comentou Sobre ter saído de casa Muito cedo Gostaria de saber mais Sobre essa sua experiência Amo demais o seu canal Te desejo tudo de bom Coração Um beijo gigantesco Sua linda Muito obrigada Eu saí de casa muitas vezes Eu não lembro muito bem Qual foi o episódio Que você ouviu isso Mas Quando eu tinha 13 anos Eu era muito fã De Rebelde Da novela Rebelde Eu era muito fã Eu era viciado em RBD Eu sempre amei Rebelde A situação lá em casa Tava muito difícil Em vários aspectos Era um acumulado de coisas Que me deixavam muito triste O meu sonho Era sair dali Estudar No internato Como o Elite Way Era o meu sonho E um dia Minha madrinha me falou Dessa escola Que existia no Rio de Janeiro Que eles estavam dando Bolsas de estudo Foi quando eu apliquei Pra essa bolsa de estudos Eu estudei horrores Numa biblioteca Empoerada De escola pública Na época, gente Tinha mudado Acho que o governador Do Rio Grande do Sul Não tinha nem bibliotecária Na biblioteca Tava difícil A bibliotecária da escola Foi dar aula de educação física Eu lembro que foi assim Uma época muito difícil Lá no estado Eu lembro que eu entrava Naquela biblioteca Completamente empoerada Eu achava livros Da década de 80 Pra aprender as coisas Que eu ainda não tinha visto Mas que iam cair na prova Foi um processo Muito de autoconhecimento Um processo de muita luta E quando eu consegui essa bolsa Pra mim foi incrível Eu me mudei pro Rio de Janeiro Eu sempre tive o sonho De morar no Rio de Janeiro E eu fui pra lá Com uma bolsa integral de estudos Eu deixei a minha família No Rio Grande do Sul Fui sozinho Com muitos sonhos Na minha bagagem E eu sou muito grato Por essa experiência Por essa oportunidade Por mais que tenha sido Uma escola muito conservadora Uma escola que nunca me deu Uma plataforma Pra eu explorar A pessoa com que eu sou O indivíduo LGBT que eu sou Eu acho que é sim Muito importante Isso ser debatido na escola Principalmente quando você mora Dentro da escola Próxima pergunta Márcio José Albino Parabéns, Gabriel Que bom saber Que o sucesso aconteceu Em sua vida Muito obrigada, amigo Uma pergunta Você produz seus shows Como você quer Ou tem uma equipe Que te assessora Depois de ter alcançado Sucesso no Ídolos da Suécia Abraço Eu produzo tudo Eu faço tudo Literalmente Eu tenho sim um time Que me ajuda Por exemplo Quando eu sou contratado Com um show Eu tenho uma pessoa Que faz os contratos Na parte da música Eu não sou produtor musical Então eu tenho Alguns produtores musicais Que produzem as músicas Pra mim Mas eu faço parte De todo o processo criativo E a semente De todos os projetos De tudo que eu faço Saem de mim O roteiro de todos os clipes A letra de todas as músicas Os figurinos A coreografia Por mais que eu tenha Um coreógrafo também Que trabalha comigo Porque pra alcançar A qualidade Que eu sonho Eu preciso de mais pessoas Especializadas Pra me ajudar E é muito trabalho Muito, muito trabalho São duas horas da manhã Eu acabei de chegar De um evento super importante Eu tô aqui gravando pra vocês Porque pra mim Tudo é muito importante Inclusive esse canal Em português A mensagem que eu tenho Pra passar pro Brasil Isso tudo, tudo É muito, muito importante Pra mim Tchau Pardal perguntou Gabriel Como funciona o salário mínimo Da Suécia E o valor dos alimentos Do supermercado Não sou um especialista No quesito Suécia Eu moro aqui Há quatro anos Porque gente Eu não quero falar Coisas que eu não tenha Embasamento a respeito Que eu não tenha Um conhecimento Suficiente Pra passar uma informação Correta pra vocês Sobre esse assunto Em específico Suécia Eu recomendo pra vocês O canal aqui no exterior Da minha grande amiga Thaís Fernandes Com certeza ela fez vídeos Falando sobre o salário mínimo Preços no supermercado também Eu já vi ela filmando No mercado várias vezes Mas pela minha vivência De ir no mercado Gente, tudo aqui é muito caro Mas quando você olha O salário compensa Porque o salário aqui Também é mais alto Então assim Existem os seus prós E os seus contras E eu sou muito feliz aqui Eu não tenho do que reclamar Mas se inscrevam lá No canal da Thaís Que vocês vão saber tudinho Próxima pergunta Vem de Luiz Fernandes Como é o Grindr? E afins aí na Suécia Não querendo que você se exponha Mas eles são mal de cama mesmo? Como é que eu vou falar isso pra vocês? Eu casei literalmente virgem Assim, eu não tive experiências sexuais Com brasileiros Então assim Eu não me relacionei Com muitas nacionalidades Pra saber o que é bom de cama O que é ruim Eu não tenho do que reclamar Eu acho que tem gente Boa ou ruim de cama Do mundo inteiro De todas as nacionalidades Eu não quero generalizar Uma nacionalidade Se ela é boa ou ruim de cama Tá bom? Começando por aí Pra desconstruir essa sua pergunta Que acha que Ou franceses Beijam bem na boca Já fiquei com um francês Que beijava muito mal Inclusive Tá bom? E o Grindr aqui na Suécia Gente, eu usei o Grindr Por pouquíssimo tempo Porque eu acho uma plataforma Muito close e errado Esse Mask for Mask Que são homens Que procuram por homens masculinos Gente, eu tô muito fora Desse mundo Eu não gosto de ficar me expondo Nessas plataformas Porque Sei lá Vai saber o que essas pessoas Querem fazer com você Eu não sei, gente Eu sou meio Eu tenho meio ranço de Grindr Pode parecer muito tédio, né? Boring, mas... Sei lá, não sei o que falar Depende da pessoa Posso perguntar pros meus amigos aí Que usam Grindr O que eles acham O que provavelmente deve ser Como o Grindr no mundo inteiro Uma putaria generalizada Todo mundo se fudendo Uma meteção muito louca Que não é a minha praia Eu valorizo outras coisas Na individualidade humana O meu corpo Pra mim, gente O meu corpo É o meu templo É a coisa mais preciosa A coisa mais importante Que eu consigo tocar É o meu bem mais valioso Não existe mais nada Mais precioso Que o meu corpo nesse mundo Eu quero entregar E eu quero mostrar E deixar encostar Somente pessoas que eu conheça E que eu tenho certeza Que vale a pena Eu também acredito muito Que sexo vai muito de energia Você se envolver com energias tóxicas Pode te fazer um mal tão grande Mas é tão grande Que você não imagina Agora a Ana Lúcia Costa Perguntou Como você se assumiu E como os familiares Amigos reagiram Beijos de Portugal Beijo de Portugal Te amo Ai, gente Sotaque de português de Portugal Pra mim Eu acho lindíssimo Amo demais E vamos lá Como que eu me assumi Quando eu assisto As entrevistas do RuPaul Ele sempre fala isso E é uma das grandes razões Que eu acho que eu tenho ele Como esse ícone Eu consigo me ver muito Na história dele E ele sempre fala Que ele nunca Teve esse momento Porque as pessoas Sempre colocaram ele lá fora E foi a mesma coisa comigo Desde que eu era muito pequeno As pessoas sempre Me chamaram de bicha De gay De viado De bichinha Muito tempo antes De eu mesmo saber O que eu mesmo era E no momento Que eu me dei conta De que realmente Eu era gay Já tava tudo lá Meu filho Já tava tudo exposto Já tava Nunca existiu Esse momento De eu sentar Gente, eu sou gay Porque, gente Eu sempre fui uma bichinha Muito afeminada Eu não tive como Esconder isso das pessoas Mas sim Quando eu tinha lá Os meus 12, 13 anos Que eu comecei a Assim, que eu já tinha me entendido Que eu queria experimentar Minha família surtou Foi uma loucura Deu mó barraco Muita gente parou De falar comigo Não fala comigo até hoje Me xingou de mil coisas Nossa, me botaram No cu do cachorro Até de prostituição Falaram o que eu tava fazendo As pessoas Associam a homossexualidade A coisas ridículas Coisas que não tem nada a ver E pra essas pessoas Que surtaram Que ainda estão surtadas Da minha família Um beijo de luz pra vocês Eu não tô nem aí Pro que vocês pensam As pessoas da minha família Que me amam Que me respeitam E que sabem quem eu sou Vocês sempre vão ter Um espaço muito grande No meu coração Você tá sempre comigo Mesmo eu estando aqui Do outro lado do mundo Pode parecer que eu esteja bravo Mas é que Eu passei por muita, muita coisa Assim Eu não sou revoltado Mas isso mexe muito comigo Próxima pergunta Vem de Gustavo Vieira Meu unicórnio mais lindo Ai, obrigado Minha pergunta é Qual é a coisa mais gostosa Que você comeu na Suécia Nem desconto A louca E qual parte do corpo Você considera a mais gostosa Hahaha Local crazy pergunta Beijo, migs Bem safadinha Mesmo essa sua pergunta Eu já tinha visto Que você tinha escrito lá no Instagram A coisa mais gostosa Que eu comi na Suécia Foi um E a coisa mais gostosa Que eu comi Eu acho que é uma coisa Chamada semla Eu não sou muito de doce Mas esse doce deles É tipo um pãozinho Com um creminho branco Adoro Semla Vou botar uma foto aqui De uma semla É uma comida tradicional daqui Que tem apenas Tipo em um mês Durante o ano inteiro E eu gosto tão desse negócio Que tava rolando No mês do ano passado E acabou o mês Eles pararam de vender Mas eu cheguei na faderia Assim desesperada Pelo amor de Deus Me dá uma semla Eles começaram A tudo rir da minha cara Porque já tinha passado o período Qual a parte do seu corpo Que você se considera mais gostosa Eu gosto muito Das minhas pernas Que são pernas Que eu herdei Da minha mãe Que é muito gostosa Flávio Lomertz perguntou Minha pergunta é Você pensa em voltar A morar no Brasil? Amo seu canal Obrigado Eu não penso em voltar A morar no Brasil não Eu inclusive fiz esse vídeo Bem aqui Comentando um pouco Sobre esse contraste De Brasil e Suécia E contando pra vocês O que me prende O que me faz Querer estar aqui hoje Mas eu não tenho interesse Algum Pra te falar a verdade De voltar a morar no Brasil Não tenho E agora Essa tão esperada Polêmica Pergunta Nossa Chega até a me dar um calor Porque esse tipo de pergunta Acontece com uma determinada frequência E me faz lembrar De que as pessoas Muitas pessoas Não todas Algumas pessoas em específico Elas são muito Sem noção Porque Gente Esse é o tipo de pergunta Que você não faz Com uma pessoa Que é a determinada pergunta Tá bom? Eu escondi o nome do ser humaninho Aqui porque eu não quero Dar biscoito pra essas pessoas Real oficial Fico estressado Me dá nervoso Gente Eu sou uma pessoa muito nervosa Como é morar na Europa Sendo garoto de programa? Então essa pessoa Concluiu Através de alguma Coisa De algum troço Que eu não faço noção Essa pessoa Tirou a conclusão De que eu trabalho Como profissional do ser E essa pergunta Ela tá cheia Ela é um combo De close errado Ela é um combo De preconceito De tanta coisa Mas eu tô aqui hoje Pra falar pra vocês Que gente Primeiro Não façam esse tipo de pergunta Mas ela tá atrelada A um preconceito homofóbico E machista Por quê? As pessoas Têm a mania De acreditar Que ou a bichinha A trans A travesti Ou a mulher Que sai do Brasil Que vai morar no exterior Essa pessoa É profissional do sexo Ao meu ponto de ver Não é um problema Assim como também Não deveria ser um problema Pra você Porque o que a pessoa Decide a fazer Com a vida dela Não cabe a você Ou a mim julgar Não cabe a gente julgar Quem sou eu Quem é você Pra julgar a vida A decisão do outro Com o que ele vai fazer Com a própria vida Até porque o brioco A piroca Ou a buceta ali Não tem nada a ver Com a nossa vida Tá bom? Começa por aí Só que meus amigos Essa pergunta Não está sendo feita Pra aqueles homens Brancos Heterossexuais Que estão aqui Estão aqui na faculdade De Estocolmo Estudando engenharia Estão aí Estudando de intercâmbio Que estão aqui De férias com os pais Essas pessoas Não estão sendo perguntadas Ou questionadas Se elas estão fazendo Programa na Europa Por quê? Nós que não correspondemos Ao padrão Estamos sempre Sempre Associados Ao quê? A sermos inferiores A sermos pessoas Sem educação Sem respeito Porque infelizmente A profissão de profissional do sexo Está muito relacionada A esse mundo sujo Quando na verdade Eu conheço pessoas que fazem Que são pessoas educadíssimas Olha o fogo que me dá Gente Eu fico Puta cara Nós que não estamos Nesse padrão Nós estamos sempre Associados A essa promissuidade Promiscuidade Promisso Ser humano promiscuo Isso Vocês entenderam o que eu quero dizer E não vem só dos brasileiros Isso vem Até mesmo aqui Muitas vezes Que eu já fiz Conexões Em Portugal Na Espanha Me mandam pra salinhas Muito esquisitas Pra me fazer umas perguntas Muito esquisitas Pra saber o que eu vou fazer Aqui na Europa Principalmente no Brasil Onde as nossas manas Trans e travestis Não tem nenhuma outra Oportunidade A não se entrar na prostituição Porque nenhuma empresa Contrata E é engraçado né Que o país que mais mata Travesti e trans no mundo É o que mais consome Pornografia trans Esse paradoxo brasileiro Essa complexidade Hipócrita do brasileiro Me enche muito o saco E muitas vezes O único programa que eu faço É o programa de televisão Já fiz vários Inclusive eu tô sempre na televisão Graças a Deus Mas não cabe a você E não cabe a minha Julgar a decisão do outro A vida do outro A necessidade e a escolha do outro Porque cada um tem a sua vida Gente E essa pergunta tá muito atrelada A todos esses preconceitos Esse combo de preconceitos Que existe na sociedade Então vocês que tão me assistindo Por favor Pensar duas vezes Antes de querer Predefinir a profissão De uma pessoa Porque é engraçado Que ninguém vem me perguntar Nossa você tá sendo médico na Europa Você está sendo advogado na Europa Não Que na verdade não Minha gente Eu trabalho muito Pra ter as coisas que eu tenho Pra lutar pelo meu sonho E fazer tudo que eu faço Espero que vocês entendam Minha indignação Não estou revoltada Porque eu realmente fico puto Com essas coisas Esses preconceitos E são todos Eles caminham de mãos dadas Por isso que eu falo Que o feminismo O movimento LGBT Esses movimentos precisam Andar de mãos dadas Porque tá tudo muito conectado Tá muito ligado É como uma bichinha afeminada Que pra algumas pessoas É ok ser homossexual Mas não se vista de mulher Não seja menininha Não seja afeminado É engraçado né Mas tudo que tá associado Com as características femininas Com as características Pré-concebidas da mulher Tudo isso é o que? Massacrado Pisoteado Por toda a sociedade Você não pode querer Você não pode gostar De ser feminino Você não está permitido A uma coisa dessas Porque você tem que ser masculino Você tem que ser masculino Macho Homem Você tem que se vestir como homem Gente para Para com tudo isso Vamos repensar Vamos amar mais as pessoas Vamos parar de julgar E achar com que O outro Nossa as pessoas São muito em noção Nossa senhora A sociedade é baseada Nesses preconceitos Nessas coisinhas chatas Que a gente Vai seguindo Entendeu? Infelizmente Mas estamos aqui né gente Para fazer a diferença Para abrir os olhos Para abrir a nossa mente E pensar diferente Cara Porra Um viadinho que saiu lá De São Leopoldo Chegou na Europa Fazendo sucesso Através do próprio trabalho Eu não precisei passar por cima de ninguém Estudei muito para estar aqui Então a minha mensagem Depois desse barraco todo Que eu fiz aqui Ame mais Ame mais a si mesmo Porque eu acho que quando você se ama Gente Você só exala Você só transmite amor E quando você transmite amor É aí que vem mais E muito mais amor para você Eu te juro Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Não deixe de se inscrever Deixar o seu like Comentar aqui embaixo O que você achou de tudo isso Eu quero fazer uma parte 2 Deste vídeo Então você pode deixar mais perguntas Ainda aqui embaixo Que eu vou responder tudo para vocês Me sigam lá no Instagram Gabriel Fontana Official E no Twitter Fontana Biel Estou sempre lá falando com todo mundo Amando todo mundo Abraçando e beijando todo mundo Vem comigo Gente, eu não estou feliz Eu não estou satisfeito Eu estava aqui ó Enculcado Porque as pessoas Ficam tentando diminuir a gente O tempo inteiro Se você está se sentindo para baixo Se as pessoas estão tentando te diminuir Amigo, não deixe isso acontecer Foca sempre naquilo que você é bom Você tem alguma coisa Com certeza que você é muito bom Pessoas podem falar para você Você é péssimo isso aqui Mas naquilo ali você é maravilhoso Então foca naquilo ali sempre Eu fico puto com as pessoas Que ficam querendo diminuir o outro Colocar o outro Sempre inferiorizar o outro Não é esse o mundo que eu quero Pelo contrário Vamos sempre destacar o melhor das pessoas E você aí Se você está se achando um merda Se você está se colocando para baixo E se você está rodeado de pessoas Que te colocam para baixo Vaza Vai achar alguma coisa Que vai te inspirar Coloca um marcatexto Assim ó Bem grande Bem amarelão Em cima disso Eu sou bom nisso E eu sou foda nisso Porque você é foda Você é uma pessoa foda Tá bom? Em alguma coisa você é E eu estou aqui para te lembrar disso Um beijo gigantesco Nesse seu coração lindo Mua